Agora chega o momento do nosso quadro especial Digitalks, eu fui, eu tava E a Luísa, tá? Foi bem especial, ela em 2022 Participou do Digitalks Expo Num painel, você lembra como é que foi o painel, Luísa? Ai, foi super legal Como é que foi? Que tema que vocês falaram lá? A gente falou sobre a nossa parceria entre Magazine Luiza e Heineken Mais precisamente com a marca Amistel Sim Ixi, agora peraí que eu me confundi, não lembro se foi com a marca Amistel Ou se foi com a marca... Acho que foi o que vocês falaram da BBB Foi de Amistel, né? Porque assim, a gente teve duas A gente teve uma com BBB E a gente teve outra com a Champions Foi isso, não foi Champions, foi Libertadores Libertadores, é É que é muita coisa que a gente acaba fazendo E muita coisa também com o Magalu Então dá uma confundida, mas vamos lá Ah, especificamente com o Léo No dia do Digitalks de 2022 A gente falou sobre a parceria que a gente fez com eles Na Libertadores Com a marca Amistel Então, algo que a gente se para pra pensar Cara, é super simples Mas basicamente hoje a marca Amistel é a patrocinadora oficial da Libertadores Como também da parada LGBTQIAP+, e outras também do Carnaval, agora foi Com mainstream E durante a Libertadores do ano de 22, a gente tinha na final De 22 não, de 21, perdão Na final de 21 A gente teve na final dois times brasileiros Lembra disso? Que a gente conversou na Digitalks de 2022 Foi sobre essa campanha que a gente fez em 21 Basicamente então, marca faz O investimento dela de mídia já Naturalmente Então durante o jogo tem ali aquele momento Que fala, ah, patrocinadores oficiais e tal O que eu aproveitei pra fazer? E é uma coisa que inclusive eu super Sugiro pra todos vocês que estiverem assistindo Principalmente quem for da indústria Não percam essas pequenas oportunidades De quando a marca em si, né? Ou o marketing Vai fazer um tipo de investimento Pega um gancho ali Então o QR Code Então o que significa QR Code? É Quick Response Por quê? Você apontou o celular? Cara, é super rápido Você não tem que digitar nada Você só apontou o celular, já entrou ali E tá pronto pra comprar Sim Então no nosso caso A gente não levou nem pra uma landing page Ou nada do tipo A gente mandou direto pro varejista Vendeu Muita Amistel Uma muita Amistel De um jeito que a gente não esperava Não tinha nenhuma super promoção especial A gente simplesmente colocou o QR Code Falando com o QR Code E é coisa do quê? Momento talvez, né? Momento Olha ali Porque qual que é o ponto também? Aí a gente volta de novo no momento e na jornada Não é o momento do cara descer, por exemplo E pedir, por exemplo, num rap Ele não quer sair do jogo dele Ele tá entretido no jogo Mas se tá com preço legal Se é conveniente pra ele Se não me engano a gente deu frete grátis apenas E tem muita gente que acha Ainda que a alavanca de frete grátis não converte Converte e muito Converte e muito Fiquem de olho nisso E a gente fez Simplesmente A gente também descobriu uma outra praça Que a gente não conhecia Que era Amapá Amapá com pouco pra caramba Então povo do Amapá Um beijo no coração de vocês Te divertiu bastante Pois é E a gente descobriu Além dessa nova praça E que o frete grátis funcionava bem De que essa compra durante o jogo É uma compra programada Porque no Magalú Ele vai te entregar em dois, três dias É verdade A gente mata um coelhinho Com várias Aliás, uma cajadada só A gente mata vários coelhinhos ali De entender Qual que é a jornada O que tá rolando A quantidade de dados Que a gente conseguiu Com uma ação simples Foi enorme E foi isso que a gente foi conversar No Digitox do ano passado Perfeito E ó Eu li fotos E tava lotado Simplesmente lotado Menino tava E a gente tava com medo Que era logo depois do almoço E eu falava Léo Cara, eu acho que vai flopar Acho que o pessoal não vai vir Aí lotou Aí eu falei Ai, Léo Acho que tá muito cheio Mas foi bom Que o pessoal gostou E quer dizer que o conteúdo Foi bem passado E as pessoas aproveitaram Obrigado por estar com a gente Espero em próximas oportunidades Ah, eu também, gente É só convidar que eu aceito Sou dessas É só convidar que eu aceito